E Cabo Verde faz a sua estreia amanhã no Mundial de Atletismo de Budapeste. Samuel Freire irá fazer a sua estreia nos 5 mil metros. O Mundial de Atletismo é uma das provas mais importantes do calendário de competições da Federação Cabo Verdeana de Atletismo para a presente época, desde o dia 19 que a Hungria está a receber o Mundial de Atletismo, que termina a 27 de agosto. Samuel Freire, sob a orientação do treinador Júlio Nagana, está à procura de marcas para poder estar presente nos Jogos Olímpicos de Pequim e amanhã entra em pista.